Fala rapaziada, aqui é o Thiago, velho, e galera, hoje vou começar um projetinho novo que vocês já viram aí no título o que que é, pra fazer um grande serviço lá no outro sítio, galera não sei se vocês sabem, mas aquela lagoa do outro sítio onde eu pegava muita traíra tá coberta de uma planta, uma planta flutuante, tampou a lagoa inteira, galera eu até talvez nesse vídeo ainda eu subo lá, de moto, talvez de pop, e mostro pra vocês como é que tá a lagoa tá inteira coberta, não aparece mais nenhuma gota de água e pra salvar aquela lagoa eu vou ter que fazer esse projetinho aí que vocês viram no título uma jangada usando bombona de 200 litros vou fazer uma jangada, tenho que fazer uma jangada um pouco grande pra poder botar bastante planta em cima, porque aquela planta ela fica solta então eu consigo recolher e jogar pra cima da jangada e depois descarregar ela na beira da lagoa vai ser um serviço aí de mais de uma semana vou ter que trabalhar um pouco de horas por dia porque não dá de fazer tudo em um dia só mas eu vou ter que fazer, galera senão a gente vai perder todos os peixes daquela lagoa os peixes que estão morando lá já não conseguem mais nem ver a luz do sol, galera não conseguem pegar sol e a água não tá mais esquentando então é bem provável que se deixar assim vai morrer muito peixe e por isso eu sou obrigado a fazer o quanto antes essa jangada pra gente limpar aquela lagoa então vai sair vários vídeos aí fazendo a jangada e limpando a lagoa mas eu quero ver se essa semana ainda eu termino essa jangada aí pra começar a trabalhar lá em cima então vou subir agora ali no rancho da Toyota vou pegar a Toyota, tem duas bombonas ali já e tem mais duas na casa do meu pai quero ver se consigo pegar hoje ainda na casa do meu pai também se caso eu não conseguir, eu pego amanhã mas já vamos começar a projetar essa jangada aí pra poder trabalhar na lagoa do outro sítio então vamos pegar a popzinha e bora ali em cima pegar as bombonas já tô aqui no rancho da Toyota e aqui tem duas tem essa vou jogar ali pra cima e tem mais uma aqui galera, mas eu quero usar quatro dessas vou botar quatro aqui funciona o seguinte pela matemática cada bombona dessas tem 200 litros então ela cheia de ar cada uma dessas suporta 200 quilos em cima sem afundar é mais ou menos isso a matemática já vou ver madeira aqui também tem uns sarrafões aí tem tábua também bom, vou levar uns sarrafos desses aqui galera pra gente tentar unir uma na outra vamos pegar tudo que tem de madeira aí nossa, esse sarrafo aqui é bom essa é madeira boa esse também madeira boa vamos levar bastante coisa tem um sarrafo bom também tábua também Vou levar bastante coisa daqui Que se eu não usar Eu trago de volta Nossa, um farfinho bom também Esse daqui não Bom, acho que isso aí tá bom Só vamos levantar essas tábuas Senão depois a Toyota não entra mais aqui Vou pegar esse, tem mais um sarrafo ali Fechou galera É isso aí Agora vamos descer lá E começar a projetar Pra ver como é que eu vou construir essa jangada Já tive uma ideia rapaziada Vai ficar mais ou menos assim Porém eu vou afastar aqui Deixar aí com uns 2,5m de comprimento E por cima vai um sarrafo assim Um desse mais largo Se liga rapaziada Vai aqui Assim Assim que é mais abaloado Vai assim E eu vou encher de parafuso aqui galera Parafuso bem grosso Vou fazendo assim Em X E aqui também Então essa vai ser a base Da jangada Depois fazer mais dois desse lado E depois vir parafusando o taba Ao comprido aqui Para fechar ela toda É um princípio bem básico De se construir uma jangada Mas vai ficar funcional Isso que importa Essa daqui está sendo construída Para trabalhar dentro daquela lagoa Não é para se divertir não Então eu acho que vai dar certo Sem contar galera Que é o que eu falei para vocês 4 bombonas dessas Vai aguentar 800kg em cima Então é A matemática é mais ou menos essa A cada 200 litros de ar ali Aguenta 200kg Em cima Então vai dar boa Eu tenho que ir lá atrás Agora na casa do meu pai Ver se tem alguém lá Para se tiver Eu já pego mais duas Que daí eu já consigo construir A armação dessa jangada Porém Vai faltar parafuso Vou botar desse parafuso aqui galera E eu vou precisar comprar mais Então eu vou ter que ir No material de construção e comprar Vou precisar de muito parafuso Então Vou lá atrás agora Ou já vou fazer uma na medida Posso fazer um lado na medida De deixar pronto mais ou menos Para depois ir comprar o que falta Mas Eu acho que eu já vou começar aqui Então vamos deixar um lado pronto Vamos lá Tábua Tem lá em cima Naquela casa Que ele deu E o miniscrito levamos Que eu gravei um vídeo Trabalhando com a Toyota Então tábua não vai faltar A gente pega lá Talvez eu faça ela Um pouco aberta Não sei se faço toda fechada Vou ver ainda Talvez eu faça o gradeado Para ficar mais leve Mas eu vou ver ainda galera Bom Esse daqui Vamos ver quantos metros Tem esse aqui Eu quero deixar ela Com 2,5 Mais ou menos Se esse daqui tiver A gente já usa esse também 2,60 2,5 Daqui Acho que eu vou fazer Com 2,5 Galera Só vamos aparar as pontas Aqui Para deixar ele bem alinhado Isso daqui É taba de eucalipto Ela é um pouco melhor Que a de pinos Apesar que também Eu vou passar um óleo E depois ela não se apodrece Ai vai cair a moça Vamos lá 2,5 Vou cortar aqui Esse vai ser o comprimento Agora vamos cortar esse Na mesma medida Beleza As duas bases Estão prontas Já vamos parafusar uma ali E vai ser assim Galera Vamos encostar ali Deixar bem alinhado No meio Da bombona E vamos dar Parafuso Vai bastante Deixar bem centrado Aqui Nos furos E vamos lá Botar os primeiros Parafusos Dois primeiros Vai nessa parte Grossa Nossa ele pega Muito bem galera Nesse plástico Da bombona Parafuso firma bem É um material bem duro Esse plástico Não vai dar boa Porcaria De tabu Pegou bem no nó Porcaria Ela vai firmar bastante Agora vamos dar um aqui atrás Aqui assim Nossa vai dar muita firmeza Galera Aqui Achei que pudesse ficar um pouco mole Com o plástico Mas não Chega a entrar o parafuso na madeira Tanto que ele firma Na bombona Mas basicamente é isso Vou fixar aqui Vou colocar bastante parafuso Agora em Em X E depois Fixar o outro lado E um lado dela Vai estar pronto É galera Basinha Primeiro lado Está pronto Tudo parafusado Botei bastante parafuso Fiz um reforço Aqui de baixo também Para não ficar mole E a primeira parte Está pronta Agora Só tenho que pegar Mais duas bombonas Vou ter que esperar Para o meu pai chegar Hoje final da tarde Que ele vem todo dia Na casa dele Na casa de sítio dele Então quando ele vir ali Eu vou pegar mais duas bombonas Para continuar Essa jangada Deixa eu ver uma coisa aqui galera Não Ela não tem nenhum furo Mas vai ficar da hora Eu tendo as duas Outras bombonas aqui Fazer a mesma coisa Eu vou colocar do lado aqui Vamos ver Como é que eu vou fazer Se eu faço ela Para andar Assim Para frente Ou de lado Que daí ela vai ficar bem maior Eu vou ver ainda galera Talvez eu coloque Mais duas aqui E faça tudo Com um tábua inteiro De três metros Ela vai ficar bem grande Ela vai ficar Três metros Por dois e meio De largura Fica da hora Assim também Eu vou ver Vou ver o que vai ser melhor Mas como eu falei Agora tem que esperar Meu pai chegar ali Para abrir a casa dele Para eu pegar Ele tem mais umas Deve ter mais seis Dessa lá na casa dele guardada Infelizmente Eu não vou conseguir Acabar nesse vídeo Mas esse vídeo aí É mais ou menos Para falar para vocês O que eu tenho que fazer E agora Vamos pegar a popzeira E vamos lá em cima Ver a lagoa galera Eu quero mostrar Como é que está a lagoa Para vocês Então Bora lá para cima Cheguei no outro sítio E se liga Que coisa feia galera A lagoa sumiu Não dá mais de ver a água Só nos cantos aqui Mas essa planta aí Tomou conta da lagoa inteira Já aconteceu isso Uma vez aqui E foi limpado Com um botezinho inflável Alguém limpou E tirou tudo Mas dessa vez Tomou conta Olha isso rapaziada Não dá de acreditar Que é aquela mesma lagoa bonita E isso foi coisa de Dois meses Três meses No máximo Para ela ficar assim Essa planta aqui Cresce muito rápido Galera Nunca vi isso na minha vida Crescer tão rápido Mas ela é flutuante Se liga Se arrancar Ela sai tudo inteira Ela sai toda galera É só ir puxando Vai dar trabalho Vai dar muito trabalho Para limpar isso aqui Mas é um trabalho Que tem que ser feito Senão Já era Todos os peixes Que estão aí dentro Não vão sobreviver Então eu sou obrigado A fazer essa jangada aí Para começar esse trabalho Vai ser um trabalho difícil Mas como eu falei Vai ter que ser feito Tem que ver para onde é Que a gente vai levar Esse daqui Tem que botar no lugar Afastado da lagoa Se não dá tudo de novo E não vai ser fácil galera Na verdade aqui Nas bordas Ele pega mais força Ele cresce mais Vocês podem ver Que está mais alto Para o meio Ele está bem baixinho Então ali é mais fácil De arrancar Mas vai dar trabalho Vai ser alguns dias De trabalho Para arrancar isso aí tudo Porém tem que ser feito Então galera Esse foi o vídeo de hoje Começando a construir Uma jangada Para limpar a lagoa do sítio Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Deixe nos comentários Se vocês querem que eu gravo Finalizando ela E trabalhando para limpar Essa lagoa Que eu vou gravar tudo Para vocês Não se esqueça também galera De quem não é inscrito Se inscrever no canal Esse vídeo vai ficando por aqui Valeu Tchau